Veja meu coração que está com grande dor E uma aflição que me desmoronou Abalou minha fé Por Deus estou de pé As provas que eu passo aqui É da sua permissão E mesmo se eu chorar Ó Senhor, vou te louvar Me tire dessa aflição Que tenta me destruir Vem com as tuas mãos Vem me tirar daqui Somente tu, Senhor Aumenta minha fé E com teu grande amor Acalma minha dor Todo teu amor Todo teu amor Me entrego a ti, Senhor As provas que eu passo aqui É da tua permissão E mesmo se eu chorar Ó Senhor, vou te louvar Me tire dessa aflição Me tire desta aflição Que tenta me destruir Vem com as tuas mãos Vem me tirar daqui Vem me tirar daqui Vem me tirar daqui Vem me tirar daqui Vem me Vem me tirar daqui